e tem que fazer tantas horas de estágio na escola, eu preciso deixar duas noites livres para você ir até a escola fazer estágio. Porque se não, se eu coloco no sábado e as escolas de ensino fundamental e ensino médio não funcionam no sábado, como que eu vou colocar o estágio no sábado? O estágio tem que ficar lá destinado para vocês naqueles horários noturnos. Ah, mas todo mundo vai fazer estágio de dia. Todo mundo vai fazer estágio de dia porque os alunos que chegaram até lá no final para chegar no estágio são justamente aqueles alunos que não trabalham. Ou seja, a gente faz de conta que está privilegiando e dando oportunidade para quem trabalha de dia, mas isso não está acontecendo de fato. Por isso que é tão importante que esses cursos noturnos, principalmente com a exigência das 3.200 horas, sejam ampliados para cinco anos. Eu como conselheira, eu sou favorável, eu vi todo o projeto da física com mais carinho ainda do que eu olho os outros projetos que estão sendo aprovados agora. Mas eu entendo que a viabilidade desse curso destinado para alunos que trabalham, privilegiando os alunos com trabalho, se já não era viável antes, se já era complicado antes, com as 3.200 horas, se torna impossível. Então é isso que eu tinha para pôr. E, Eda, se a gente começar a se contrapor aqui, nós vamos até o final do dia. E aí não é assim. Vamos lá. Impossível, eu não acredito, porque nós estamos fazendo e, por várias vezes, tem sido afirmado que nós formamos um aluno de qualidade. Eu acredito nisso. Os nossos alunos são os que conseguem boa colocação no mercado. Geralmente nós temos sido elogiados pela formação que temos dado. Então eu não acredito, como impossível. Agora, eu acredito que é preciso repensar, sim, a forma com que trabalhamos as nossas licenciaturas. Sem essa pegada bacharelesca, com uma formação, como se ele fosse se tornar um pesquisador. Isso tem que ser repensado. Quer dizer, quem eu quero formar, como eu quero formar, isso tem que ser pensado. Porque a hora que eu olho para algumas licenciaturas, eu enxergo muito isso. Você está entendendo? E perde o foco. O foco, quem é aquele que eu estou querendo formar? E outra, falta às vezes um pouco de criatividade. Só pensa o estágio como o cara indo naquela aula, com aquele jeito, com aquela regência, não consegue criar nenhuma alternativa, nenhum estudo de reforço no sábado, com a escola, com os nossos alunos participando, pensando em projetos diferentes. Tem que ser sempre naquele mesmo padrão, não pode fazer nada diferente, e que vai realmente contribuir com a escola. E eu acho isso até, não dá para entender por que é assim. A universidade não pode inovar, não pode fazer nada diferente, não pode fazer algo que vá contribuir tanto com a escola, quanto com a formação dos nossos alunos. A conversa com o INFE foi muito bom, com a Leymar. Porque nós discutimos isso, como a Eluísa falou. E a gente percebe muito claramente que, logicamente, colocar cinco, existem os pontos favoráveis, lógico. Com quatro, tem pontos favoráveis. As duas propostas têm pontos favoráveis. Agora, quem são as universidades que estão com os dez semestres, com cinco anos? São as grandes, que a pessoa vai, independente da duração, o cara vai, porque ele quer formar naquela universidade. As grandes de São Paulo. Agora, se você for olhar Centro-Oeste, Mato Grosso, tem uma no Paraná, Paraná, todo mundo está com oito ainda. Ninguém foi para isso. Por quê? Porque, olha lá, para qualquer um de nós, se você tiver que formar em cinco ou em quatro, pô, a ideia de formar em quatro é melhor. Num primeiro momento, isso atrai muito mais. Agora, o que é preciso é sim pensar os projetos pedagógicos para que realmente viabilize. Você está entendendo? Essa formação. O noturno é importante. A gente sabe que, muitas vezes, esse aluno trabalhador que vai para o noturno, ele também não tem o sábado. Logicamente, alguns têm, outros não. Mas, muitas vezes, a gente olha nesses cursos e a gente não vê as ofertas de inverno, a gente não vê as ofertas de verão. E a gente sabe que, para esses alunos, essas ofertas são extremamente importantes para se viabilizar o curso. Mas não são feitas. Então, tem que, algo tem que parar para pensar, né? Se ele não pode fazer no Sábio, eu vou ter que colocar isso em algum momento. Qual é o momento? No inverno ou no verão. E aí não tem? Aí, realmente, o aluno não vai dar conta. Aí é inviável. Você está entendendo? Então, é sim. Oito anos é importante. Vamos lá. No primeiro momento, como a Heloísa falou, nós precisamos de um estudo muito mais claro de que esses oito anos realmente é uma proposta ruim em favor dos cinco anos. E, até agora, eu, sinceramente, não fui convencido disso. Não fui convencido disso. Tudo que a gente tem olhado não aponta realmente para que isso seja uma boa história. Mesmo a química. Porque fala, ah, o aluno vai ter mais tempo. Aí, você olha o horário, pum! Lotado. Caramba, a proposta não era para aliviar? E por que é lotado? Você está entendendo? É oferecido lá alguma coisa no inverno, no verão? Quase nada. Caramba! Tem algo errado. Você está entendendo? Foi feita uma coisa para dar um resultado e não tem aquele resultado. Então, algo tem que ser pensado. Você está entendendo? Então, acho que a gente tem, sim, que pensar isso, tem que estudar isso melhor para realmente a gente decidir para uma decisão que eu acho audaciosa de ir para os dez semestres. Que isso só quem fez foram as grandes. Que, sim, se eu tiver que fazer numa grande de São Paulo com dez semestres, às vezes vale a pena. Você está entendendo? Onde você tem muito mais oferta de bolsas, de cuidados, porque eles têm muito mais recursos, especialmente nas estaduais. aí é possível. Você está entendendo? Mas não é a nossa realidade. Mais alguém? A Jaque não é conselheira. Eu pediria... A Jaqueline trabalha conosco lá na divisão de... na DPEC, de projetos pedagógicos, e ela estava querendo falar um pouquinho. Podemos colocar em votação? Em votação, os conselheiros, então, que concordam com a proposta de alteração de turno de funcionamento do curso de Física e licenciatura do Instituto de Física permaneçam como estão. Aprovado. Unanime. Há? Um voto contra. Item 6. Proposta de alteração do turno de funcionamento do curso de Letras, habilitação em português e espanhol, e do curso de Letras, habilitação em português e inglês, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. Professor Luiz, item 6. Análogo ao que aconteceu com o curso de Física, o curso de Letras português e inglês e português e espanhol da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação também solicita mudança de turno. Nesse caso, o curso pediu a mudança do integral matutino-vespertino para o matutino. Reforço que, a princípio, parece uma mudança menos impactante do que a mudança do integral matutino-vespertino para o noturno. Aparentemente, fala assim, mudança simples vai ficar matutino-vespertino, só para matutino é uma mudança simples, não precisa de grandes estudos. Mas a gente orientou a unidade e a coordenação de cursos que fizesse também o estudo desse projeto de integralização para os alunos. Porque a gente sabe que, atualmente, um aluno que estuda no integral matutino-vespertino, que está... O certinho não tem problema, mas aquele que está confuso no curso, ele, por exemplo, está fazendo uma disciplina que está localizada no curso, no primeiro semestre, no primeiro período, no segundo período, e, portanto, no momento, ele está fazendo uma de manhã e outra tarde. Se o curso vai todo para amanhã, vai todo para o matutino, essas disciplinas, eventualmente, podem bater o horário. E aí, ele estava podendo fazer e não vai poder fazer mais. Isso pode impactar, no caso, da integralização dele, que significa dizer que ele não vai poder fazer nesse semestre, só vai poder fazer uma delas no outro semestre, e isso estica a integralização curricular dele e, portanto, pode inviabilizar a formatura dele no prazo necessário. Portanto, mesmo algumas... A gente reforça aqui, mesmo algumas... Alguns detalhes de algumas coisas que parecem inócuas, parecem simples, elas nem sempre são tão simples. Portanto, a orientação que a gente dá é que qualquer, absolutamente qualquer tipo de modificação que se pense num projeto pedagógico, inclusive isso aconteceu com aquelas disciplinas da professoria da Biologia e tal. Algumas coisinhas que, aparentemente, parecem simples, pequenos arranjos, são interessantes que se faça o estudo para verificar o impacto que isso dá no todo. E não só numa conta final, mas sim, às vezes, nos alunos. Então, a gente também sempre pede esse estudo. E é importante sempre os cursos estarem bem atentos a isso. Então, lendo o parecer. Senhor pró-reitor, trato o presente processo do pedido de alteração do turno de funcionamento do curso de Letras e Licenciaturas da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, FAALC, Português, Inglês e Português e Espanhol, que passe do integral matutino-vespertino para o matutino a partir do primeiro semestre de 2019. A proposta foi aprovada pelo Colegiado de Curso de Leis de Letras e Habilitação Português e Espanhol, conforme a Resolução 46 de 2018, e pelo Colegiado de Curso de Letras e Habilitação Português e Inglês, conforme a Resolução 44 de 2018. Na justificativa apresentada na proposta de alteração de turno de funcionamento dos cursos de Letras e Licenciatura, identificamos que a FAALC afirma que não haverá mudança na duração do curso de oito semestres. Aponta que, devido à reelaboração do projeto pedagógico de curso para implantação do primeiro semestre de 2019, a carga horária do curso será reduzida de 3.611 para 3.247 horas. Então, no caso dos cursos de Letras, eles estão sofrendo redução de carga horária e não ampliação, como as outras licenciaturas, pela questão das habilitações. Afirma que será utilizado o espaço físico e corpo docente já existente na estrutura atual da unidade. Indica que a proposta viabilizará o envolvimento dos acadêmicos com atividade de extensão e pesquisa, que hoje está sendo um problema, essa distribuição da carga horária fica mais condensada, viabiliza essas outras atividades por parte dos alunos. Sinaliza que a alocação de todos os discentes no mesmo turno contribuirá com uma efetiva integração entre os discentes dos diversos semestres. Isso, o curso mesmo indica essa necessidade de identificação de uma identidade do curso. Fortalecimento dessa identidade do curso em que os alunos percebem eles todos como do mesmo curso. E eles menos pulverizados. Isso é uma indicação do próprio curso. E apresenta plano de integração curricular viável para os ingressantes até o primeiro semestre de 2018. Então, portanto, mesmo com essa mudança, às vezes é necessário que o curso continue oferecendo, a unidade continue oferecendo algumas disciplinas no curso da Vespertino para que esses alunos consigam fazer a integralização em tempo hábil para que consigam não estourar o prazo deles necessário, mas, na medida do possível, vão migrando para aquela estrutura já nova. Considerando os fatos assim, não entendemos possível a viabilidade de execução do proposto e, portanto, manifestamos-nos favoravelmente a alteração de turno de funcionamento dos cursos de letra, licenciatura, VAALC, português e inglês, português e espanhol, para que passe do integral matutino-vespertino para o matutino a partir do primeiro semestre de 2019. Esse, então, é o parecer da CDA Prograde. Obrigada. Em discussão? Sr. Geraldo. Bem rapidinho, já ficou clara a leitura do que a professora Luísa fez, mas, então, nós aproveitamos, era uma discussão, já acontecia há alguns anos no âmbito do curso, de que aquilo que é integral, porque em algum momento dos cursos, eles têm umas disciplinas do contraturno, se são majoritariamente à tarde, do vespertino, vão ter disciplina em algum momento de manhã ou vice-versa, era alvo de algumas reclamações dos próprios alunos do curso ao longo dos anos, então, há algum tempo, nós começamos a estudar essa possibilidade. Nós até pensamos em mudar um dos cursos para o noturno, mas, enfim, não temos ainda as condições para isso. Então, diante do quadro, discutimos, amadurecemos e optamos pela alteração do curso de integral para matutino, com a liberação dos alunos no restante do dia, o que é muito positivo na perspectiva deles, e aproveitamos mais ainda esse momento de adequação dos projetos pedagógicos dos cursos para o que pede a resolução 2-2015 do Conselho Nacional de Educação no que diz respeito às licenciaturas, e diminuímos a carga horária dos nossos projetos em mais de 300 horas, cada um deles. Então, isso nos permitiu chegar a esse acordo e propor essa alteração do turno que hoje chega aqui para apreciação deste Conselho. É isso. Mais algum conselheiro? Podemos colocar em votação? Os conselheiros que concordam com a proposta de alteração do turno de funcionamento do curso de letras, habilitação em português e espanhol, e do curso de letras, habilitação em português e inglês, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, de integral para matutino, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu queria destacar aqui, eu adiantei um pouquinho naquela minha fala, de que hoje a gente está fazendo um ato de grande coragem, vamos lá, em momentos difíceis que passamos, mas a gente não deve perder a esperança, nem a vontade de crescer, de fazer mais pela nossa sociedade, pelos nossos alunos. E eu agradeço a todos por esse empenho, por todos os nossos professores de todas as unidades, os quais vocês representam, e é assim, vamos em frente, vamos fazer um FMS melhor para todos nós. Obrigados a todos, um bom dia. . . Obrigado. Emoção no ar. Copa do Brasil na tela da TV Pantanal.